Fala meia dúzia, bem-vindos ao Motinho Underground, estamos aqui no Corleone Music Hall, onde hoje rola o Desafeto, Rapsed, Nephilim e a Place For Me. Hoje eu estou sozinha, sem minha querida Vitória, um beijo, mas os próximos ela estará conosco, então vem com a gente, porque hoje o som é aqui, no Corleone Music Hall em Araraquara. Beijo! Fala pessoal! Estou aqui com a banda Nephilim, de Piratininga e depois foi pra Bauru, independente do interior de São Paulo, os caras são foda, é a segunda banda aqui do rolê que está acontecendo no Corleone. Eu vou conversar, mostrar eles, porque é uma banda que eu nunca entrevistei a primeira vez, então vou apresentar os membros da banda. Eu sou o Felipe, baterista. Sou o Luiz, vocalista. Sou o Marques, guitarrista. Sou o Vinícius, guitarrista. A banda tem quanto tempo de estrada, de formação? A gente começou a banda em 2018, mas a gente começou a atuar mesmo só em 2019, o projeto mesmo que a gente formou, foi atrás do pessoal, aquele tempo de formar a banda em 2018, mas a gente começou a atuar em 2019, que a gente lançou um EP. E desde então a gente ficou parado dois anos na pandemia, né? Que geral parou, mas já faz aí uns cinco anos, né? Cinco. Tirando a pandemia, faria três anos ativos, assim. Sim, tirando a pandemia que todo mundo ficou um pouco desativado da coisa. A gente nem conta como tempo de banda, porque a gente não viveu o rolê de banda nesses dois anos. Claro. E vocês falaram do EP de vocês, conta pro pessoal de casa um pouquinho mais esse EP. Eu achei vocês pelas redes sociais, pelo Instagram, porque a própria Place For Me fez o, acho que o cartaz, e aí eu achei vocês. Mas tem mais algum outro local, assim, pro pessoal encontrar. Além do Spotify também, que eu achei vocês no Spotify, super fácil. Então, gente, quem quiser conhecer a banda, além do vídeo do Motinho Underground, já sabe que também tem Spotify. Fala um pouquinho mais do EP. Então, a gente já tem dois EPs lançados, né? A gente lançou um em 2019. E o outro que a gente gravou antes da pandemia, e a gente soltou ele na pandemia mesmo, não estando ativo. O primeiro que foi o Rolex, que tinha quatro faixas, e o segundo que era o No Love, que tinha três faixas, que eram pra ser um álbum, que a gente não teve dinheiro pra gravar tudo uma vez. Então, a gente lançou picadinha. Compre Merch. Compre Merch. Inclusive, estamos vendendo Merch nesse momento. Sim, claro. Já anota e vê meu pedido, se alguém quiser. Até no cartão de crédito. Cartão de crédito, parcelado, 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 parcelado. Aí, agora, depois de... Aí a gente lançou dois singles, que também a gente lançou no finalzinho da pandemia, que também a gente tinha gravado lá, antes da pandemia também. Então, a gente guardou, assim, pra ir alimentando as redes sociais nesse tempo mesmo parado. É importante ser lembrado. E lançamos. Desde então, a gente não lançou nada. O ano passado, a gente fez uma turnêzinha aí no interior de São Paulo, com umas bandas também aqui do interior de São Paulo. Por São Paulo, na verdade. Não só pelo interior de São Paulo. Sim. A gente fez uma turnêzinha. Aí, esse ano, a gente... Porque a gente, desde quando acabou a pandemia, a gente ficou sem banda. Ficou só eu e o Marcos na banda, que é o guitarrista. Então, a gente foi meio que... Mas sempre foi a mesma formação ou teve a... Não, a gente começou uma em 2019. Aí já é outra igual. Foi trocando integrantes. Na pandemia, meio que uma galera desanimou. Saiu fora sobre eu e ele. Aí a gente começou essa turnê sem banda, eu e ele, chamando uns amigos pra cobrir os rolês, né? Pra gente fazer. E no decorrer da turnezinha, os dois entrou na banda e acabou se firmando. Tem o Evans também, que é o guitarrista da Rapset, que ele vai tocar agora. Então, ele tá aqui. Ele faz o baixo pra gente. Mas aí, quando a gente se fechou como banda, eu e o Marcos tinham produzido algumas músicas. A gente falou, vamos gravar agora? Todo mundo tava na mesma vibe. A gente entrou em um estúdio pra gravar mais um novo EP. Porém, como já a gente tinha seis faixas... Começamos em março gravar. É, começamos em março. Março. Como é? É desde janeiro, na verdade. Em janeiro, a gente fechou de gravar e em março começamos efetivamente a gravação, né? Sim. Entramos no estúdio em março. Entendi. Aí a gente pensou, por que não? Estamos tão perto de lançar um álbum, então por que não fazer mais umas duas faixas e lançar um álbum? Porque é importante pra uma imagem da banda. E a gente já tinha dois EP's. Então, a gente meio que fez mais música. Terminamos agora de gravar no final do mês passado. Agora só tá na fase de mix, master, a gente tá criando as artes, atrás de gravar clipe. Agora a gente vai lançar single, três singles e em dezembro a gente vai lançar o álbum de uma vez. Então já fiquem ligados que em dezembro é um aí, teremos aí a Néflin trazendo um álbum. Então vamos ficar aí na torcida pra vocês. Que essa formação aqui fique, né? E vai ficar. E aí o álbum seja lançado, né? Com certeza. Não vai ser lançado. Nem se não tiver ninguém. Não, vai ter. Não, não pense assim. Vai ser lançado. Não tem jeito. Vai ser lançado logo. Com certeza. E é isso aí. Pense positivo. Sempre. Hã? Gastou 11 mil reais. Não vai lançar o álbum nem se... Corta essa parte. Brincadeira. A gente sabe que é caro. A gente sabe que é difícil. Não, é... Não, não. Pode, pode. Eu tô brincando porque às vezes as pessoas não imaginam o quanto é fazer um álbum. O quanto é difícil. Pras bandas, principalmente pras bandas underground brasileiras, né? A gente sabe que é mais... A gente meio que fora o tempo que é... Tempo que se trabalha. A gente tem que arrumar, trabalha. Todo mundo tem um trabalho fora banda e tal. Eu entendo. E é corrido demais. Eu sei. Eu como youtuber sei também. Fora o dinheiro tem o tempo também que é difícil. É. E o próximo rolê de vocês? Sim, sim. É. Lógico. E o próximo rolê de vocês? Tem algum rolê próximo agora? Depois desse? Pra o pessoal aí de casa ficar... Então a gente fechou dois rolês da turnezinha da Rebsed, né? Que são um, dois rolês que vão fazer parte. Mas era só esses dois mesmo pra ajudar eles na questão de fechar van. Eles conseguirem ir pro local. Até porque a gente já tinha tocado bastante o ano passado. A gente tinha decidido parar pra focar nas músicas no álbum. Até porque a gente já tem esse gasto. Quando a gente vai sair pra tocar a gente tem que gastar. Tem que gastar. Eu sei. Então a gente fez esses dois rolês pra ajudar eles. Mas agora a gente pretende fazer um em janeiro de lançamento do álbum. Ah, então tá. Então eu vou aguardá-los. O que aconteceu? Tá tudo bem aí? Meu câmera amém? Tudo em ordem? Maridão sempre firme? Ponta firme. Importante é isso. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoal de casa. Já entre nas redes sociais, Instagram. Oi? Fala das camisas também. Pode falar do merch. Pode falar do merch, pessoal de casa comprar. Quem quiser fortalecer com a gente. A gente tá vendendo o merch da banda. Tem três modelos. Vários tamanhos. Parcela no cartão. A gente tá fazendo isso aí pra ajudar também com os gastos do álbum, né? Pra a gente tentar dar um retorno aí. Alguma coisa só pra gente conseguir equilibrar as contas e seguir vivo. Eu entendo. Imagina, a gente sabe. Então é fácil. O Brasil todo. É, o Brasil todo. Internacional também. Doze vezes. Internacional. Galera que curte aí. Com certeza. Gente, eu quero agradecer a banda Netflix por tirar esse tempinho comigo. As meninas que estão acompanhando aí estão do outro lado. Daqui a pouco a gente tira uma fotona bem legal pra todo mundo do Instagram. Enfim, é o amor estar no ar. Beijo pra vocês do canal Motinho. Pessoal, Netflix. Já curta, já escreve e compartilha o canal. E a banda também. É isso aí. Beijo. Até daqui a pouco. Com a banda Rebset. Rebset, né? Rebset. Não falei errado. Banda Rebset. E depois, pra finalizar, a Place For Me. E você vai pra tentar. Fala, meu irmão. Fala, meia dúzia. Estamos aqui com a banda Desafeto. A primeira banda que abriu o rolezão aqui no Corleone, em Araraquara. É a segunda vez de vocês aqui em Araraquara tocando, né? É a segunda vez. Não, Corleone. Ah, então eu tô trazida, gente. Porque a minha primeira com eles foi no Barduzinho, no Toxifest. E aí, agora, um ano atrás. Fez um ano esses dias, você acredita? Fez. Que já fez um ano. Fabrina! Estamos esperando o próximo. Ela vai me matar. Mas tudo bem. Gente, como é que foi tocar pela segunda vez aqui no Corleone? Quem quer falar? Fala aí, Bagrão. Fala aí. Pô, foi uma experiência muito foda, porque a gente sempre tá reunindo as bandas da região, né? Então, acaba sendo um encontro entre amigos já de rede social, que acaba se conhecendo pessoalmente, né? Juntar a galera do movimento, tomar uma cerveja e fazer música, que é o mais importante, né? Isso aí deixa a gente muito animado. Muito da hora. Eu gravei a música, me ajuda, Sete Palmos, mas eu não consegui gravar a nova que não saiu ainda em nenhum lugar, que ninguém sabe. Porque meu celular está assim, está super baixo. Inclusive, estou olhando aqui para ver se está gravando. Eu, está gravando. Porque é tudo meio, e não improviso por enquanto, né? Futuramente, a gente espera ter o profissional. Quem sabe, né? A gente vai indo, conforme o tempo vai indo. Mas eu estou vendo que vocês estão indo também, que tem novos projetos para lançar, assim como essa banda, essa música misteriosa, que vocês só vão saber a hora que lançar. Mas, e aí, vai ter álbum? Com o Primeirchan, que eles falaram isso umas 10 vezes no... Né? Olha lá, olha lá, com camiseta bonita, galera. Deixa eu ter dinheiro, que eu vou conversar com vocês depois, para eu comprar uma para mim também. Mas, quando tem previsão de lançamento do primeiro, é o primeiro álbum de vocês? Vai ser o primeiro IP que a gente vai fazer. O primeiro IP? A gente vai lançar um IPzinho, pelo menos umas 4, 5 músicas, né? Para mostrar a identidade da banda. Claro. E já está no pente, agora só falta a parte burocrática, mas está acontecendo. O movimento está agindo, a gente está pegando maturidade, a gente está pegando independência musical. Acho que isso é o mais importante, né? Para nós agora. Com certeza. Com certeza. Gente, eu quero agradecer a vocês, foi super rapidinho, mas não quero tomar o tempo de vocês, vocês querem curtir o rolê. A próxima banda já está tocando lá embaixo, já estou, vou descer também para filmar e daqui a pouco entrevistar eles aqui. Araraquara, como sempre, respira rock, metal, HC, respira tudo e mais um pouco. E daqui a pouquinho eu venho. Muito obrigada, de coração. Eu te agradeço. Vocês querem falar alguma coisa para o pessoal? Ó, sábado que vem a gente vai estar em Piracicaba com a Intodevoide e com a... Não, não, não. Falem. Falem. Falem Ashes. Então assim, semana passada a gente tocou com o Sujeira e com o B-side Kicks, foi um rolê insano. Foi muito foda, foi uma experiência que para a gente só agregou. Então assim, no final de semana que vem Piracicaba, então esse mês está bem agitado. Vocês estão com bastante rolê então. Piracicaba é só o pessoal de Pira. Semana que vem eles vão estar aí. Então já aproveita, compre o Merchand da Banda. Não se esqueça, eu vou falar isso agora para todo mundo. Compre o Merchand da Banda. Vocês já compraram o Merchand da Banda? Vou fazer isso para todo mundo, porque eu sei, eu sei quanto é difícil. Eu sei porque, ó, estamos aqui na luta também. Um beijo para vocês, daqui a pouquinho mais banda. Valeu Desafeto e a Loira do Metal aqui para vocês no canal Motim. Até já, já. Eu tenho atenção e é suspeito. 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 Passou uma parada meio egípcia que a gente gosta bastante, a gente puxou, era um ritual antigo dos egípcios, que o faraó passava por um dia de provação para continuar governando, e esse dia se chamava Rebsed. E a gente estava procurando nome egípcio, mas todo nome que eu pesquisava egípcio no Google, tinha já uma banda de metalcore, death metal norueguesa, ou algo do tipo, né? A gente conseguiu, o Rebsed, todo mundo curtiu, né? É algo que a gente gosta bastante, por isso que ficou, o Rebsed. Por isso do Rebsed, então já sabem o que significa Rebsed. Gente, é a primeira vez de vocês em Araraquara? Isso. E como é que tá sendo, como é que foi o... a galera, tipo, assim, no rolê em si, como é que foi pra vocês como primeira vez aqui? É, então, a nossa primeira vez aqui no Cordeone, tocando em Araraquara, foi uma novela gigantesca pra poder vir tocar aqui. Sério? Porque a gente teve muitos, muitos problemas, até falando o que o Mikael disse sobre o nome da banda Rebsed, que é uma aprovação que a gente passa sempre quando a gente vai tocar em algum lugar, porque a gente teve problema com baterista, tivemos problema com viagem, tivemos problema com vocalista. E vocês não são daqui, vocês são de... De Bauru. Ah, eles também são de Bauru. Isso. Temos duas bandas, a Néphlin, né? Isso, a Néphlin é meio Bauru, meio Piratini. É, é. E eles também, eles que eu esqueci de falar. Eles são de Bauru, exato. É que nem, nosso vocalista passou mal ontem, e aí... Melhoras, melhoras. Com problema na garganta, com inflamação, tava doente, e aí... Isso é muito bom. Aí a gente precisou fazer o seguinte, não, o que a gente consegue fazer pra vir aqui e não tocar, e aí eu chamei o nosso parceiro aqui, Felipe Gobi, ele foi o primeiro vocalista. Sim, foi muito bem, tá? Parabéns. Você disse que melhor não, estou tão satisfeito com o... É, eu vi umas horas e você ficou assim... É, nossa, sim. Eu imagino, eu imagino. Não tava desse tamanho. É, tipo um atleta, né? Um atleta ficou um pouquinho o tempo parado, aí quando volta ativa, ele ficou complicado, né? Aí... Melhoras pro Caio, Caio Machado é o nosso vocalista atual. Melhoras, Caio. E aí, as músicas novas que a gente vai lançar num EP no final do ano, tudo cinco que a gente lançou no Spotify já. É tudo com ele cantando e tal. Sim. E é, assim, é uma união. O próprio pessoal fala do Underground, a gente tá sempre unido. Sempre que a gente precisar, a gente tá ajudando, ele tá ajudando a gente aqui hoje. Sempre que alguém precisar de mim, eu vou ajudar também. E vamos que vamos. Uma ideia que eu vou dar pras bandas de hoje, do rolê de hoje. Todas as bandas, eu não sei se o pessoal de casa percebeu, a maioria delas falou que no final do ano vai lançar um single, ou um EP, ou um álbum, junta todo mundo e faz um rolê só do que vocês vão lançar. Ai, que massa, já tem aí um evento no final do ano. É, um festival aí gigantesco. A banda tem quanto tempo? A gente é de 2019. Ah, então vocês têm cinco anos. É, isso. Cinco anos de perrengue, como eles dizem, brincadeira. É, é que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo uma turnê, né, de lançamento DCP, que a gente vai lançar em novembro. E aí, Araraquara foi a nossa segunda data. A gente tocou em Ribeirão Preto. A próxima vai ser em Jundiaí, Vargas Paulistas ali. Ah, legal. E aí vocês finalizam quando sai o... É, a gente tem ainda em Jundiaí dia 21 de setembro, depois em Marília dia 13 de outubro e novembro dia 15. A gente vai tocar na nossa casa mesmo, em Bauru. Ai, que legal. Olha só, gente, que massa. Vocês que são aí de Marília, de Bauru, que estão assistindo, caso queiram conhecer a Rapsed, tá aí. E eles estão nas plataformas digitais também, achei vocês, escutei vocês. E você fez jus ao vocal, viu? Parabéns, viu? Sei que ele tá sem voz, gente. Eu falo que eu não daria certo como vocalista também, porque uma já ia, já ia, não ia dar certo. Mas é isso, meus amores, estamos aqui com a Bauru da Rapsed. Estou muito feliz de entrevistá-los pela primeira vez. E espero entrevistar mais vezes. Quem sabe vocês não voltam pra Araraquara, ou pra minha cidade, que eu não sou daqui, eu sou de São Carlos. Quem sabe vocês não vão tocar lá também. São Carlos, a gente conhece uns partidos da Râmia, que eles também já tocaram aqui. Sim, sim. Já entrevistei também o pessoal, o Guilherme, o pessoal lá. É isso aí, meus amores. Final de rolê, daqui a pouquinho mais som aqui pra vocês. Motinha Underground, um beijo da loira e da banda Rapsed. Até o próximo aqui no canal. Motinha Underground, um beijo da Rapsed. 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 Estamos aqui com a banda A Place For Me. Banda essa que eu esse ano já entrevistei lá no Araraquara Rock, que foi sensacional. Hoje a gente tá aqui no Corleone Também em Araraquara É a banda de encerramento aqui do rolê E eles vão falar um pouquinho mais pra gente Daqui, do rolê daqui Como que tá sendo com as bandas Foram vocês que fizeram esse rolê todo aqui? Foi um... Uma ideia em conjunto com as outras bandas Sim, mas a ideia central Foi de vocês ou... Foi o Rapsed, né O pessoal da Rapsed de Bauru Eles estavam fazendo a turnê deles de lançamento do EP Ah, que legal Aí eles convidaram a gente Como a gente é o contato aqui em Araraquara A gente meio que desenrolou aqui junto com eles Sim, sim Vocês estão aqui hoje Quais são os próximos eventos de vocês? Vai ter algum rolê ainda de vocês? Por enquanto... O pessoal que tá em casa já fica ciente, né Por enquanto o show não tem nada agendado Mas hoje a gente tava trocando uma ideia Talvez vai rolar uma single aí Ui, tá pra sair Eu vi alguma coisa vocês colocando Que vocês estão fazendo um clipe É isso ou não? Já saiu? Quando foi? No começo do ano O último clipe dele Ah, então peraí Eu estou atrasada É que a gente tá gastando bastante esse clipe já Eu estou atrasada, viu pessoal? Não é vocês não E... Cara, a gente gostou muito desse som aí Porque é um som que a gente fez no ano passado A gente lançou no último EP Mas o clipe teve um trampo bem legal Assim, de... Tipo, storytelling Assim, a gente contou uma história Olha só É pra... Porque a gente pensou que seria meio cansativo Fazer um outro clipe só pensando Só, tipo, a gente tocando, né Então, tipo, a gente queria agregar alguma coisa a mais Colocar uns elementos mais legais E aí a gente lançou em janeiro, né Comecinho do ano Acho que foi isso, né E estamos desde então A gente tá gastando bastante esse clipe Porque o resultado foi muito legal A gente ficou bastante empolgado Mas pra esse ano... E a galera assistiu bastante Bastante Isso que é bom, né Porque quando tem o retorno da galera Tem um retorno bem legal E aí agora pra esse ano A gente tá pensando em gravar uma singulzinha aí Pra... Pra fechar o ano Pra fechar o ano E... De repente mais shows aí Mas por enquanto a gente não tem nada Não, a gente tem Porque é difícil fazer Esses vídeos Vai dinheiro Vai, né Dedicação dos músicos também Tempo, dinheiro Tempo, dinheiro Suor Mas é... Isso é compensador, né Sim, com certeza Quando você vê o trabalho pronto ali Superou a expectativa Não... Não tem preço paga, né Gente, é o seguinte Eu tô aqui conversando com vocês E tem uma pessoa que não pôde estar presente hoje E nem ele precisou fazer o... Eu lembrei A Vitória Vocês lembram que ela estava comigo na hora da Quara Rock? Sim, eu tô sempre com você É, ela tá sempre... Tanto é que ela pegou o apelido da Ruiva do Metal Porque, né Ficou o apelido dela Porém Ela está dodói Tá E eu queria que vocês mandassem um super abraço aí pra ela aproveitar Porque ela tá muito triste que ela não tá aqui Mas que dos próximos ela vai estar comigo O marido tá presente hoje Mas ela é a... A pessoa ia, né Que tá ali com a gente sempre Então manda um recadinho pra ela aí Pô, isso aí Vitória Melhoras Na próxima com certeza vai estar aí com a gente Curtindo e... Sempre Bagunçando Isso aí, melhoras pra você Logo logo você tá de volta aí Vamos curtir muito mais rolês aí Mais pra frente Minha querida Minha querida Um beijo enorme pra você Saiba que você faz parte de tudo isso aqui Apesar de você não estar aqui hoje Ah, inclusive, gente Ela vai ser futura youtuber do canal Já tá tudo certo pra ela começar uns vídeos aí Aí eu até mando pra vocês É, porque é legal os jovens, né Vim Eu já tô na terceira idade Brincadeira Mas é os jovens É legal que os jovens É verdade Eles que vão dar continuidade, né Então, ela futuramente vai estar fazendo vídeos no canal E quem sabe fazendo coberturas também, né Um beijo pra você, minha querida Pro pessoal que tá aí em casa Eu já tô na terceira idade Eu já tô na terceira idade Eu já tô na terceira idade O que é isso? Agora o Motinho Underground tem uma lojinha oficial pra chamar de sua Com estampas exclusivas desenhadas pelo próprio Lucifre Nossa maloca tá oferecendo uma porrada de bagulho pra você comprar E apoiar esse projeto miserável Tem camiseta, tem brusa de frio, tem caneca, tem bombeta, tem meia soquete Tem botão, tem pôster, tem a porra toda meu amigo Acesse o link aí na descrição e compre as nossas paradas É nóis!